Irmãos, a paz do Senhor. Quanto a jeito aqui, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade junto com meu irmão de estar aqui com a igreja mais uma vez. Eu quero parabenizar todos os conjuntos pelas escolhas dos hinos, hinos que enaltecem a grandeza de Cristo. E eu louvo a Deus pela vida de toda essa igreja, por quem nós temos um amor muito grande. Na pessoa do pastor presidente, pastor Antônio Ataíde, eu quero cumprimentar todos os pastores, em nome de Jesus, pastor Barley, e agradecer a Deus pela vida do Bruno, do irmão Pedrinho, do Eberson, do Gerson. Enfim, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, tem uma canção que o Senhor nos deu, que eu queria que em nome de Jesus você prestasse bem atenção aqui. Essa canção, ela fala da graça de Cristo, da graça de Deus. Mas uma vez alguém chegou perto de mim, e me falou, Daniel, você lembra do fulano de tal? Eu falei, lembro. Você lembra o tanto que aquele camarada aprontava? Falei, lembro. Você acredita que aquele cara de pau agora virou crente? Eu fiquei pensando, rapaz, isso eu estou falando de alguém crente, conversando comigo. E aí eu fui para casa e fiquei pensando, meu Deus, não é que às vezes realmente é um absurdo a gente, a gente tentar entender como é que Deus me aceita, como é que Deus te aceita. Aí o Senhor nos direcionou para essa canção, eu queria que você ouvisse em nome de Jesus. Só quem conhece o seu amor e teve um encontro com o Senhor sabe o que é graça. Graça. Só de pensar que estou aqui, por Tua bondade e pela Tua misericórdia, eu me rendo a Ti. não é fácil de entender que mesmo sem eu merecer o Senhor me ama o Senhor me quer do jeito que eu sou assim tão pecador e tão falho A graça surpreende e muita gente não entende e fica perguntando como pode ser um ser humano complicado cheio de alto cheio de altos e baixos ser chamado de filho de Deus só há uma explicação só há uma explicação só há uma explicação isso é graça isso é graça isso é graça isso é graça como é bom poder saber que eu sou salvo que eu sou salvo é pela graça aprenda isso aí cante em nome de Jesus isso é graça isso é graça como é bom poder saber que eu sou salvo é pela graça só a igreja levante a mão e cante isso é graça cante isso é graça isso é graça aleluia isso é isso é como é bom poder saber cante forte em nome de Jesus como é bom poder saber que eu sou salvo é pela graça pela última vez levante a mão e cante isso é graça cante isso é isso é isso é como é bom poder saber que eu sou salvo é pela graça quem é salvo pela graça levante a mão e adore ao Senhor em nome de Jesus escute a graça surpreende e tem gente que não entende porque você está aqui fulano de tal fulano de tal estava jogado e agora está na igreja levantando a mão dando aleluia e glória a Deus só tem uma explicação e eu vou dizer e eu vou dizer qual é isso é graça 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 porque você foi alcançado porque você foi alcançado pela graça isso é graça isso é graça isso é graça isso é graça levante a mão levante a mão em nome de Jesus e cante isso é graça mas antes eu queria que você em nome de Jesus falasse com quem está do seu lado fala com ele aí bom você não merece estar aqui fala com ele aí nem eu se você procurar aqui no meio da igreja tem ex-drogado ex-beretriz ex-traficante ex-num sei o que mas você está aqui por um motivo e você vai dizer qual é agora em nome de Jesus isso é graça isso é graça como é bom poder saber que eu sou salvo é pela graça levante a mão e cante isso é graça isso é graça isso é graça como é bom poder saber que eu sou salvo é pela graça e tem uma coisa aqui eu hoje estou bem mas já estive mal só o dia de sol mas já fui temporal fui barco à deriva fui noite sem lua verão sem calor diga hoje eu sou verdade cante hoje eu sou verdade já fui fonte seca já fui fonte seca a gente foi contaminado a gente foi contaminado por algumas informações de internet de que o movimento petecostal está errado esse negócio de ficar pulando dentro da igreja correndo dentro da igreja e aí nessa época eu fui congregar em uma igreja mais tradicional não tenho nada contra mas quando chegou lá eu senti uma saudade dos nossos cultos e aí eu falei com o senhor faz tempo faz tempo que eu senti sua presença e eu estou com saudade eu já nem choro mais e a competição na busca por algum lugar tá me afastando de ti ah como eu quero chorar como eu chorava só de ouvir alguém dizer Jesus está aqui como eu quero voltar à inocência sem me importar com o que os outros vão pensar como eu quero pular, rodar, gritar levantar as mãos quem sabe até sair do chão mas é com muita adoração como eu quero ah eu quero simplesmente te adorar te adorar te adorar do jeito que o senhor merece e não do jeito que o povo quer vou te adorar como aquela mulher que pegou o melhor perfume ela quebrou ela quebrou o traço e derramou tudo aos seus pés eu quero te adorar assim sem me importar com o que os outros vão pensar levante a mão e cante eu quero eu te adorar assim sem me importar com o que os outros vão pensar e se eu tiver que levantar as mãos levanto e se eu tiver que correr e que tirar o pé do chão eu te e se eu for impactado pelo seu poder e quiser chorar podem ir aí vou derramar até a última lágrima que me restar e se eu tiver que levantar e se eu tiver que levantar as mãos levanto se eu tiver vontade de correr e tirar o pé do chão eu te e se eu for impactado pelo seu poder e quiser chorar podem ir aí vou derramar até a última lágrima que me restar levante a sua mão e adore levante a sua mão e dê o melhor que você trouxe pro Senhor fica de pé no seu lugar levante a mão pro alto e adore em nome de Jesus volte a falar em língua estranha em nome de Jesus volte a profetizar em nome de Jesus escuta aqui em nome de Jesus eu sei de pessoas que eram profetas da igreja eram adoradores incondicionais e pararam porque alguém um dia chegou perto dele e falou assim irmão para com isso palhaçada meninice escuta aqui toda vez que alguém te afrontar sobre a sua maneira de adorar o Senhor perde seu tempo dando satisfação pra ninguém você olha pro alto e fala com o Senhor eu quero te adorar do jeito que o Senhor merece e não do jeito que o povo quer vou te adorar como aquela mulher que pegou o melhor perfume ela quebrou o traço e derramou tudo ao seu cante eu quero eu quero te adorar assim sem me importar com o que os outros vão pensar só igreja só igreja cante eu quero eu sem me importar com o que os outros vão pensar aí pros incomodados você fala isso aqui em nome de Jesus aqui em nome de Jesus e se eu tiver e se eu tiver que levantar as mãos levanto e se eu tiver que morrer e que tirar o pé do chão eu tiro e se eu for impactado pelo seu poder e quiser chorar tô nem aí vou derramar até a última lágrima que me vestir levante a mão e adoro e se eu tiver que levantar as mãos levanto se eu der vontade de correr e tirar o pé do chão eu tiro e se eu for impactado pelo seu poder e quiser chorar tô nem aí vou derramar até a última lágrima que me restar eu quero te adorar assim sem me importar com o que os outros vão pensar de tudo a palavra só aleluia glória a Deus glória a Deus muito bom muito bom esse povo com muita unção de Deus aqui nesta manhã nós estamos ali amendo 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 Obrigado.